Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 7 Days Estudar a origem aqui no canal Abel Joga E no último episódio aí nós conseguimos nossas primeiras construções Eu vou coletar material e hoje a gente vai focar em construir a nossa primeira base e claro, fazer nossas primeiras ferramentas Galera, o apoio de vocês tá insano demais, deixa eu coletar esses blocos aqui E gente, é muito nostálgico jogar essa versão aqui do 7 Days E eu tô vendo que vocês tão curtindo muito, então eu tô continuando aí com a série até chegar o nosso grande Alpha 16 A gente vai aqui brincando no Alpha 1 e claro, a Alexandria sempre bombando Agora que eu peguei a manha como fazer as ferramentas, gente, a gente pode fazer as coisas de pedra já, mas vamos começar com madeira, né? Ó, os zumbis não vêm, gente, eles não vêm, vamos achar um lugar massa pra construir Olha aí, ó Vamos ter que fazer uma picareta logo também Vamos construir aqui uma casinha pra nós Precinta o zumbi vindo Precinta o zumbi vindo, gente A gente tem que fazer um baú pra gente também Fazer as coisas básicas Essa versão ainda não tem como mudar o tamanho da... A distância da tela, gente Que é uma coisa que eu sempre mudo Bom, vamos ver aqui nos lixos Ali, gente, aquela pontezinha bacana Ó, take all, gente, aqui que pega tudo Até foi dica aí de um... Dica de um dos inscritos aí, gente Que eu não deixo a vista ali, ó Take all, ó Que é o que pega tudo Bom, onde é que eu vou construir? Bom, eu vou construir uma base insana Usando essa ponte aqui É, isso aí mesmo que eu vou fazer Vamos aproveitar essa ponte pra fazer uma base insana Nela mesmo Vamos fazer? Beleza! Olha aqui, gente Olha que louco Olha a diferença É muito Minecraft essa água, gente Que monstro, gente Bom, vamos aqui então craftar Eu quero craftar muito... Cadê? Madeira, madeira, madeira Campfire, gente Já tem wood planks, gente Eu quero craftar aqui Vamos lá Ó, vamos craftar todos que a gente puder aqui Nossa, muita, gente Olha só Beleza Agora a gente tem muita wood planks aqui E dá pra fazer o plywood Planks 4 Vamos ver o que é isso aqui Ah, são essas madeirinhas aqui, ó, gente Eu já não tenho espaço no inventário Ó, dá pra fazer a escada O garden rule Hum, dá pra adicionar bastante coisa Wood power pole segment O que será que é isso, gente? Ah, é um poste, ó Galera, muita coisa pra gente fazer Mas vamos pegar de volta aqui E vamos começar a construir Construir Eu tô apertando esse botão aqui Pra gente ser perrado Porque é o botão que A gente usa no normal Aqui, vamos pegar esses Pega esses blocos Abelão, pega esses blocos Socorro Que eu vou jogar fora Então come isso aqui Come isso aqui, ó Come isso aqui, Abelão Beleza Come isso aqui Coleta isso aqui Vamos agora construir Usando a ponte, gente Vamos construir aqui Sobre a água O que vocês acham? Olha aí Aqui é o momento, ó Aí, ó, gente O barulho de água É muito insano Vamos construir uma base Embaixo da ponte O que os zumbis não vão achar? Não precisa ser muito grande De início Ó, pelo menos os blocos Bugavam menos na água, né? Eu só não entendo Por que tem essa Esse XY aí, gente Que parece que os blocos Ficam tortos, ó Quando coloca um lateral Do outro Ainda não entendi isso Mas devia ser alguma coisa Que eles corrigiram nos alfas Galera, se vocês querem ver Os outros alfas Postem aí De repente eu vou fazer 10 episódios de um 10 EPs no outro Mostrando toda a evolução Do jogo pra vocês Mas eu vou te dizer a coisa, gente É divertido Parece estar jogando Outro jogo E jogando sabandês Ao mesmo tempo Pra vocês verem Como o jogo evoluiu E muito Olha aí, gente Nossa basezinha aqui Tá ficando da hora Vamos subir aqui Os blocos Vamos fazer uma basezinha Bem da hora As texturas Até que não eram tão ruins, não Podia ser pior Digamos assim Opa, ali eu não queria botar, não Deixa eu puxar aqui pra trás Galera Olha a nossa primeira base Aqui que tá saindo Vamos lá Nós temos armas Eu quero fazer um baú, gente Só que eu não Não consegui fazer baú ainda Deixa eu fazer um baúzinho Que eu acho que é interessante Deixa eu puxar aqui Então Eu acho que aqui Por aqui tá legal Vou fazer a primeira parte Da base Até aqui Com uma porta Aqui, ó Vou fazer aqui Tá bom? Aqui tá bom Um Dois Um Dois Beleza Então tem que fazer Três E três pra cá Vamos ter que fazer mais Um puxadinho aqui Pra ficar bem proporcional Beleza, gente Vamos ver se tem janela agora Agora vamos construir aqui A primeira Olha aí, gente Caraca Vamos fechar a nossa base aqui, ó A base da velô Embaixo da ponte Vamos pegar mais um pouco de De madeira Bom que aqui os zumbis São mais tranquilos, né, gente Eles não vêm atrás Onde é que a gente tá Olha a árvore entortando, ó Caraca, velão Cai a árvore, cai a árvore Cai, 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 cai Meu Deus Gente, derrubei duas árvores Já que eu Vamos pegar aqui tudo Cadê? Não tem mais, gente A árvore que cai do lado Acho que eu não, não dá os itens Que a gente precisa Caraca Vamos derrubar aqui a árvore Árvore Eita, lelê Vamos lá, vamos lá Tô ouvindo zumbi, não Não Não, não tem zumbi, não Vamos lá, a gente precisa Catar um pouco de metal Pra fazer uma picareta Porque senão vai ficar Muito difícil a gente Coletar algumas coisas E ó Tem zumbi aqui perto Eu vi zumbi aqui perto Bom, vamos lá A área aqui, montinho Tô me atrapalhando Tô vindo fazer meu loot Aí, ó Beleza, take out Vamos ver como é que tá aqui Dois Falta um metal Só pra gente poder fazer mais um Tá, vamos lá Vamos voltar aqui Vamos continuar com a nossa base louca Vamos ver o que a gente pode craftar Não tem ainda baú, gente O que é um trunk tip? Vamos ver o que é um trunk tip, gente O que é isso aqui? Não consigo perceber o que é aquilo ali Caraca, isso aqui Vamos junto aqui, beleza O que é isso aqui, gente? Vocês tem noção do que é isso ali? Eu tenho que colocar no chão Ah, é um spike, gente O trunk tip é um spike Caraca, gente Eu nunca ia adivinhar que isso ali era um spike Temos os spikes, gente Vamos proteger aqui nossa base com os spikes, ó Olha só, gente Como eram os spikes Caraca Que da hora Dou muita risada Eu vou apertar a bota errada aqui várias vezes Vamos fazer um Logan Cabo Wood Só pra ver qual é que é Ah, é aquele bloquinho diferente, ó, gente O que mais eu preciso, será? Ah, stick De repente eu preciso de mais sticks Não, fiz sharper na stick agora Mas não vai adiantar Tá, então deixa eu fazer aqui Ah, isso aí, gente Eu quero fazer... Não, não, não Isso aí, eu quero fazer... Não Wood planks, gente Isso aqui que eu quero fazer Ah, eu tô sem espaço, eu acho Vamos botar essas tochas lá dentro E vamos puxar esse bloquinho pra cá É, vamos tirar essas madeiras aqui também, ó Ah, olha O que que é isso, gente? O jeito que ficou ali Isso aqui é uma madeira deitada? Ó, tem coisa que eu nem sei o que é Vamos ver o que é isso aqui, ó Ah, é uma paredinha, gente Fazer um murinho, ó Ah, tá Agora sim, ó Isso é pra fazer um muro Aqui, gente, já tem esses blocos Diferentões Vamos fazer isso aqui Num quadro aqui Vamos tirar essa porcaria aqui no chão Beleza Ó, e a água volta, ó, gente Ah, diz que não Vamos fazer uma varandinha aqui na frente Com esse bloco, ó Temos mais dois Belezinha E agora o que que eu quero? Agora eu quero comer isso aqui Nossa, isso aqui diminui muito a nossa água Muito, muito Ó, temos aqui mais algumas coisas Então Deixa eu tomar essa água Beleza Agora vamos fazer muitos blocos Muito wood planks Quero mais wood planks, hein Escadinha Planks Ó, opa aqui, ó Pronto, ó Esse aqui que eu queria Aí, gente Vamos fazer agora um baúzinho, ó Olha a nossa storage box aqui Olha, gente, é o mesmo ainda Desde o início Vamos colocar Nossa, cabe seis coisas só Caraca, gente Cabe muita pouca coisa Não tem baú maior, será? Vamos ter que fazer baú maior Que irado, gente Que irado isso aqui Tô me divertindo horrores Storage Boarded windows, ó Porta de madeira Opa Eu tenho que fazer mais dessas 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 wood planks Cadê wood farm fence Deixa eu fazer mais aqui Beleza 36 A gente tem que fazer agora Esses planks aqui Esse aqui se faz com esse aqui, ó Ó, nessa porta aqui, ó Ah, se eu não me engano A porta Nesse Nesse aqui Vem com dois níveis Se eu não me engano Aham Eu tenho quase certeza disso Ó, gente Quer ver, ó Não, ó Ah, que daorinha, gente Que daorinha Porta do abelão aí, ó Estamos protegidos agora, hein Vamos fechar aqui, ó Vamos fechar aqui nos fundos também Temos que fechar bem a nossa base Porque senão os zumbis vão vir Alucinados Eu queria morar numa favela Vamos lá aqui Um Dois É, aqui não ficou retinho Mas não tem problema Eu vou fechar aqui, gente Na verdade Vamos fechar aqui toda essa parte Pra fazer uma casa assim Beleza E agora a gente coloca um bloco aqui Ó, e fica só duas janelas Ficam algumas janelas Ah, vai botar janela aí, Abel Vou colocar janela aqui, ó Vamos espalhar Ah não, deixa eu pegar Vou piscar um pouco desses blocos Caraca, gente Que daora Nossa primeira casinha, ó Vamos puxar umas tochas aqui Vamos lá Número 1 Vamos botar uma tocha aqui Vou botar uma aqui Não, vou botar uma em cima da porta, gente Ó, o jeito que a tocha clareia É louco Bom, agora eu quero fazer planks Não desses planks Outros planks Como é que eu fiz? Pliwood Não Deixa eu esquecer Esse aqui que eu tenho que fazer Ah, eu tenho que fazer o plywood E daí eu faço Wood planks Wood planks Não, nunca vou saber o nome agora Do negócio que eu fiz Boarded windows O que mais eu tinha? Isso aqui não Acho que eu preciso Plywood, ó Plate old wood Tem muita coisa diferente Muita coisa parece igual Mas é o plywood, sim, gente Vamos fazer mais Boarded windows Provavelmente é com a plywood, ó Ah, essa é a janela com É a janela com grade, ó Com madeira aquela Que a gente tem no 7 days também Aí, ó E tá anoitecendo já Caraca Tá, então deixa eu fechar Isso aqui Que isso aqui não vai ficar legal, não Essa parte aqui da casa Eu não Não quero contato com o mundo visual Quero fechar bem Nossa primeira casinha Vamos fazer mais baús A gente precisa de muito baús Porque se os baús for todos assim, né, gente? Vamos precisar aos montes Aqui, plywood Fazer mais storage Dá pra fazer só mais um Fazer mais plywood aqui Fazer mais storage E beleza A gente tem mais dois aqui Vou botar esses dois aqui E aqui, ó Caraca, gente Muito pouco, ó Vamos guardar esse aqui A gente não sabe pra que serve ainda Sementes Águas também A gente gosta de água Mas nem tanto Os potes Os potes acho que dá pra encher d'água, gente Ah, eu tenho uma campfire, gente Vamos botar um bloco desses aqui no chão Vou botar aqui, ó Clássico, né, gente? E agora a gente coloca a campfire Aqui faltou fechar Aqui faltou fechar Ai, ai, ai Sai zumbi, sai zumbi Ai, ai, sai, sai Ixi, gente Chamei eles Caraca, gente É tipo Não, 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 não Sai, sai, sai Caraca, gente Caraca, gente Não para de vir zumbi, gente É a nossa casa Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai para dar machadada Tranquilo uma árvore Sai Caraca, gente Olha só Eles estão muito enfurecidos, gente Olha isso Caraca Eu estou cá morrendo, porcaria Caraca, gente Muito difícil E vai acabar a estamina E vai acabar a estamina, gente Caraca, gente Olha isso Morri Morri, morri Morri Morri, gente Caraca É muito difícil É muito difícil, gente Não vai dar para fazer Série Hardcore aqui, gente Olha, os ídios ficam no chão, gente Que nem Minecraft Caraca, gente Vamos voltar para lá Eu disse que eu ia tentar fazer uma série Hardcore aqui, né, gente Mas Não deu, não Os zumbis foram lá embaixo da minha casinha Vamos ver se eu consigo voltar onde é que eu estava Vamos marcar aqui no mapa Primeiro que eu estou É isso aqui É sentido isso aí mesmo Deixa eu ver se tem aqui a coisinha Ah, sai daqui, zumbi Gente, acho que eles não esquecem Esse é o problema Vamos ver se na água ali nada ainda Ah, eles não entram na água, gente Ó Eles não entram na água Entra sim Entra sim Entra sim Entra sim Entra sim Corre mais que eu na água Olha o viado ali, gente Caraca, gente O que eu vou fazer agora? Vou ter que ir no soco Ó, perdi tudo que estava no cinto Ah, tem alguma arma aqui Tem alguma arma aqui Tem alguma arma aqui Tem pistoleta aqui Sai, cara Sai Caraca, gente É muito difícil Acho que tem um botão para se agachar Tem um esquema, não tem, gente Vamos lá, gente Socorro Dia 2, 11 da... Estou indo para o lado certo mesmo A ponte não A ponte que eu estava é essa aqui, né, gente É lá do outro lado Vamos voltar Vamos ver se a gente acha nossos itens lá no chão, né Se é tipo Minecraft mesmo ou não Ih, gente Olha ali Meu Deus Eles vêm enfurecidos Gente Deixa eu correr daqui, gente Deixa eu correr daqui Acho que está lá a minha base Não Então está lá a minha base, gente E tem lá os rombas Caraca, galera Vou ficar botando o botão errado eternamente Forjimento ou não Não é isso que eu quero O que tem aqui nesse... Vamos lootear, gente Ih, sai, sai Boa, gente Boa, vai dar para fazer a picareta Vai dar para fazer a picareta agora O bagulho é que é tiro certeiro, ó, gente Sai, sai, sai Caraca, gente Olha só Aí vem muito Aí eu não deixei o pente aqui Nossa, gente Vocês viram isso? Caraca Corre, Abel Corre, Abel Ah, me fodi, gente Me ralei, ó Corre, Abel Ah, eu joguei minha arma no chão Não acredito nisso Pertei sem querer o botão O que? Abel, volta, volta Pegar arma, pegar arma, pegar arma Pegar arma, pegar arma Pronto Ah, me ralei, gente É muito difícil, gente É muito difícil Caraca Caraca Pensa Que isso aqui sim É difícil Galera chorando Bom, gente O vídeo de hoje fica por aqui Amanhã a gente Vamos entrar aqui Vamos recolher algumas coisas Amanhã a gente continua Lembrando que a série não vai ser mais hardcore, né Por Óbios Óbios momentos Mas esperem que estejam gostando aí Continua Abel aí Hashtag Continua Abel Se vocês estão curtindo E vem mais bicho pra cá, ó Então, gente Um grande abraço Valeu Falou E vem mais bicho pra cá